Seja no ano a gente não trabalha, certamente será, mas também seja de realizações para vocês aí, pessoais e profissionais. Bom, a gente optou por fazer o Rafinha, a apresentação do Rafinha hoje, eu acho que é uma atleta que todos conhecem, das boas passagens para o Atlético Paranaense, depois Brasil de Pelotas, Goiás, é um meia, um meia atacante que também joga pelo lado, característica técnica muito interessante, desde quando apareceu a oportunidade de trazer o Rafinha, nós entendíamos que era um nome que viria para nos ajudar muito, Rafinha também entendeu o projeto e entendeu as nossas ideias e de plano, assim, assumiu e comprou também a ideia do projeto do Botafogo para 2020. Queria te agradecer, Rafinha, te dar as boas-vindas, tá? Como a gente sempre diz aqui, que você possa conseguir os seus objetivos pessoais e coletivamente também, toda a equipe do Botafogo, toda a comunidade botafoguense, que a gente consiga os nossos objetivos nesse ano. Passar para as perguntas, depois a gente vai... Primeiramente, boa tarde, Léo, feliz ano novo para você também, para você, Rafinha. Queria ouvir de você, qual a sua expectativa para esse 2020? O plantel, a montagem do eléctrico do Botafogo está sendo bastante comentada pelos torcedores, tem uma expectativa muito grande e vocês que estão chegando, vocês que foram os escolhidos, têm essa responsabilidade de representar o Botafogo nesse ano. Então, eu queria saber qual a sua expectativa para a temporada. Boa tarde. Bom, o plantel está sendo escolhido a vez, assim, que me ligaram, fiquei muito feliz. Claro que tinha outras coisas, mas... Aqui foi onde me interessei mais, onde, para mim, seria mais importante jogar no Paulista também. E é um time bom, o Botafogo é um time bom para jogar. Como o Paleta está sendo escolhido, ele vai ser um grupo muito bom, a gente tem todas as opções de fazer um grande gol, fazer um Paulista tão competitivo. Boa tarde. Bom, aí vai ter um grupo do professor, não é onde ele colocar, ele botar, para poder fazer o gol melhor. Eu gosto, assim, de dar assistência, mas também sou bem, é bastante agressivo, sou meio atacante, posso fazer gol, então, creio que vou dar o gol melhor aí para poder ajudar o nosso time. E, em questão da minha batilhista, estou fazendo uma gol para a temporada dele, então, eu sei o tempo que vou chegar bem. O Rafinha, você chega para o setor ofensivo, e foi uma parte do elenco do Botafogo que foi bastante criticado no ano passado, porque, em alguns momentos, faltou um pouquinho colocar a bola na rede, faltou o gol. Aumenta um pouquinho mais a responsabilidade aí para a temporada? Cara, eu encobro bastante, sou um cara que, como eu falei, gosta de fazer gol, gosta de dar assistência, então, isso daí eu vou encobrar bastante. Quero, sim, fazer histórias aqui, e tomara que seja com bastante gol, e também tem a graça. Como que você está vendo essa composição do elenco do Botafogo, com jogadores muito jovens, né? Você é um jovem atleta, mas já parece que está chegando um pouco mais de rodado, um pouco mais de experiência, até mesmo, em termos de idade, os jogadores aí que estão com um pouco mais de idade que os demais. Como que vê esse elenco, essa juventude toda, isso ajuda? Na hora de tentar segurar ali um resultado, na hora de colocar a tal da malandragem do futebol em campo, se isso vai fazer falta, como que você vê essa característica? Bom, o nosso time é bastante jovem, sim, mas é um time muito bom, tanto tecnicamente como na marcação também, se a gente vai crescer, se a gente precisar dar bolada, a gente vai dar bolada, se a gente precisar segurar a bola, a gente vai precisar. Independente da idade, a gente sabe a importância dos jogos, então, a gente vai saber se segurar o tempo, se precisar, a gente vai saber jogar, então, acho que isso daí, a gente está trabalhando já com o professor, para a gente poder fazer o melhor de campo. Bom, Rafinha, o Botafogo é um clube que nos últimos anos passou por uma grande modificação na sua parte estrutural, podemos dizer assim, passou a funcionar como um ISA, e algumas coisas estão diferentes. eu queria saber de você, o que você sentiu nessa primeira semana de trabalho, da parte da estrutura do Botafogo, do campo, tudo o que envolve essa parte fora das quatro linhas, como é que você está enxergando isso? Cara, não deixa de virar nada, tem um bom estádio, tem um bom campo para treinar, que eles têm a procura de tratar a gente da melhor maneira possível, então, eles não deixam faltar nada. Eu creio que vai crescer bastante ainda, como vem crescendo, e isso daí não tem o que tirar, mas hoje, a gente tem todas as opções de trabalhar. sobre a estrutura de jogo, o esquema de jogo adotado pelo Wagner Lopes, você já conhece, já o conhecia, de jogar contra, você já atuou com ele, como que você vê o encaixe do seu futebol dentro desse esquema adotado pelo Wagner Lopes? Bom, eu conhecia jogar contra, trabalhei com ele, acho que uma semana só, era bom já, soube na época em que o Aldax tinha 16, 17 anos, então, foi onde trabalhei com ele, mas já conhecia sim, de jogar contra, é um excelente treinador, ele procura passar para a gente o que ele quer e o nosso treinamento, então, acho que a gente tem que abraçar a ideia dele para que a gente consiga fazer um excelente ano.